Olá galera do YouTube, beleza com vocês aí? Nós com mais um vídeo aqui para vocês. Hoje nós estamos limpando uma cana aqui para fazer uma garafa. Vamos mostrar para vocês o meu limpador de cana aqui. Tem o vídeo 1 lá explicando todos os detalhes de como faz esse limpador de cana aqui. Um amigo lá comentou, falou que esse limpador aqui não limpa. Aí ó, provando que limpa. Olha como fica branquinha para a cana. Aí ó, olha como ficou a cana aí. É a facilidade de limpar, não é, Leite? Pensa num negócio bom, né? Aqui é uma mão na roda, a gente ganha de um arado de cana. Todo mundo, eu falei que tem que ter um limpador dele, para economizar o tempo. É, ele é facilidade, né? É igual o limpador de mim, do Ivan. É. Então a gente trabalha só em cima da capilologia hoje. Beleza, aí ó, caprita. É aquela outra suja lá, aquela lá, né? É, vamos pegar mais uma suja. Vamos fazer uma pesca, aquela ali. Com essa daqui, ó. Vê essa cana aqui? É. Vê a situação dela? Ela tem igual essa outra aqui, ó. Vamos fazer um mancal aí, é, mancal feito com rosca, pentinho. Vamos fazer um mancal aí, é, mancal feito com rosca, pentinho. Beleza. Eu já vou mostrar a metade dela, bem limpa. Aqui a gente tá limpando assim, porque ele é rápido, né? É como ela suja aqui. Aí tá bom, ele. Aí, ó, ao meio dela daqui pra lá tá limpo e daqui pra lá tá sujo, né? Então eu vou passar ali agora rapidinho pra as duas pontas que tá igual, né, Amorim? É. Se você gostou, deixe o like aqui pra nós. É. Tem um detalhe ali, eu vou mostrar pra vocês ali, já já, galera. Que não tem nenhum limpador de cana igual esse aqui. Já vou mostrar o detalhe. Vou provar pra vocês. A cana pode ser torta, pode ser qualquer coisa. Qualquer cana que passa. É só ter a cana reta, né? Aí, ó. Aí, ó. Descansa, Luiz, pra limpar? Não, eu não tenho que só... Não, não é só... Não, não é igual aquele limpador, nós temos que ficar apertando a cana. Vou desligar aqui só pra vocês verem um detalhe aqui, galera. Olha aqui o detalhe aqui, ó. Olha só. Olha só a sujeira, onde fica? Ó. Olha, tá cheia a lata de sujeira. Agora, olha no chão ali. Olha o chão como é que tá. Tem sujeira no chão? Aí dá pra aproveitar. Onde tem um limpador de cana desse tipo? Fala. Falou, meus amigos. Gostou? Deixa aquele joinha e tá no próximo vídeo aí. Obrigado aí por acompanhar nossos vídeos aí. Até mais. Isso é bom, hein?